E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Chefe do Japan Medical Association alerta que o sistema de saúde está em dificuldades em meio à terceira onda do vírus. Devido a um aumento nos casos de coronavírus em todo o país, aqui no caso o Japão, o sistema de saúde em algumas partes do Japão já está lutando para atender pacientes em condições graves típicas, como câncer, doenças cardíacas e derrame, de acordo com o alerta do presidente da Associação Médica do Japão, o JMA. Para quem quiser dar uma pesquisada, a sigla é JMA. Toshio Nakagawa em entrevista coletiva. Em seus comentários, Nakagawa disse, Já estamos vendo algumas áreas tendo dificuldades em receber casos de câncer, doenças cardíacas, derrames e outras doenças de ocorrência normal. E ele indicou que as chances de um colapso na infraestrutura médica estão aumentando. Ele também reiterou a importância de medidas completas de prevenção de infecções, incluída a lavagem de mãos e o uso das máscaras. De acordo com Nakagawa, dados recentes sobre os apanhados na terceira onda de infecções por coronavírus, mostraram uma proporção maior de pessoas de meia-idade e mais velhas testando positivo. E isso levou a um aumento nos casos graves. Ele acrescentou que se as infecções continuarem a aumentar no ritmo que estão agora, O sistema em vigor para proteger a vida da população deste país vai desmoronar. E já existem algumas áreas onde está começando a entrar em colapso. Um oficial sênior da JMA disse que os problemas de aceitação de pacientes estão começando a ser vistos em áreas como Tóquio, Prefeitura de Osaka e Hokkaido. Sobre a decisão do governo nacional e do governo metropolitano de Tóquio de revisar a campanha Goto Travel, destinada a estimular a demanda por turismo doméstico, Nakagawa disse, A campanha Goto tornou-se uma oportunidade para a complacência, e por isso gostaria de avaliar sua decisão. Ele também pareceu cauteloso no caso de as infecções não desacelerarem, dizendo, nós entraríamos na próxima fase. Não está fora da possibilidade de haver uma situação em que o estado de emergência seja declarado novamente. Então você vê que até a associação médica já está falando da declaração de emergência de novo. Então vocês estão vendo que a coisa está degringolando no Japão e não está com tendência de diminuição, porque Tóquio já está registrando alta de novo. Então além de Tóquio, outras cidades também. Então realmente a coisa está degringolando. Então peço para vocês, principalmente assim, todos os que moram aqui no Japão, mesmo no Brasil também, continuem usando máscara, higienize as mãos, distanciamento social. E como o governo daqui tem uma quarta medida agora, que eu já venho falando nos outros vídeos, é quando você sentar para comer com sua família ou em restaurantes em algum outro lugar, não sente de frente a frente. Porque se a pessoa que estiver na sua frente estiver infectada, você vai se infectar. Então o que eles pedem? Para sentar na diagonal. Sente-se na diagonal, de uma para a outra, porque você vai conseguir conversar com a pessoa. Só que caso ela solte gotículas, não vai direto para você. Na diagonal ela vai para a outra direção. Por que eles estão pedindo isso? Depois que eles viram que 40% dos casos de infecções em Tóquio foram em casa. Nas famílias, nas casas das famílias. Porque um estava sentado de frente para o outro. Então por isso que eles estão pedindo agora. sentem na diagonal, no caso de restaurantes ou em casas mesmo. No caso de fazer as refeições. Porque no Brasil as pessoas já não tem grandes hábitos de sentarem todos à mesa e fazer a refeição. Aqui no Japão ainda se tem esse hábito. E nisso acabou infectando muita gente. Principalmente em Tóquio. Como foi falado, eu tenho um vídeo gravado aqui no canal falando que 40% das infecções em Tóquio foram familiares. Então já viu. Então tem essas medidas também. Então tomem cuidado. Previnam-se. Cuidem-se para não trazer, como é que se fala assim, dor de cabeças para você. Sim, você e para a sua família. Porque você já imaginou ficar com dor na consciência, com piso na consciência aqui. Sabendo que você infectou sua família e que alguém da sua família foi para a terra do pé junto por causa dessa infecção. Complicado, né? Então procure se cuidar, por favor. Tá certo? E até o próximo vídeo. Até mais!